Os primeiros resultados da campanha iniciada nas redes sociais para que o governador desista oficialmente de recorrer sobre a restituição de 2021. Temos essa informação. A outra, pessoas que não fizeram um novo pedido, terão direito à restituição do IPVA de 2022? Segundo assunto. Terceiro assunto. Ministério Público, mais uma vez, cobrando da Secretaria da Fazenda e do Imesc informações sobre a nova conduta do governo de Estado. Confira tudo isso em instantes aqui no Diário PCD. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Diário PCD aqui no YouTube, as páginas no Facebook, também Instagram, Twitter e no site www.diariopcd.com.br. Eu sou o Abrão Dib Jr., homem de pele clara, barba bem baixinha, grisalha, óculos de haste fino e lente transparente, cabelo escuro penteado para trás, estou com uma camisa com listras em branco e vermelho, ao fundo um painel branco. Começamos a semana com a notícia, a informação e um volume de notícia muito grande para você nesta segunda-feira, 5 de setembro de 2022. Final de semana foi de muito agito, porque ontem a Comissão 48 e o Podemos Sim PCD deu início a uma campanha nas redes sociais de uma postagem de um texto padrão das pessoas com deficiência, cobrando de que o governador Rodrigo Garcia peça à Procuradoria Geral do Estado que oficie o Tribunal de Justiça abrindo mão do recurso diante daquela ação direta de inconstitucionalidade do PSB que prevê a inconstitucionalidade da cobrança do IPVA de 2021. Essa campanha que começou ontem, no meio da tarde, ganhou grandes dimensões. Repito, Comissão 48 e Podemos Sim PCD, a paternidade desse trabalho pertence a esses dois grupos que eles deram um pontapé, deram um início e essa campanha tem como objetivo convencer o governador Rodrigo Garcia a determinar que a Procuradoria Geral do Estado peticione no processo. E nessa petição que o Estado diga que abre mão do prazo de recurso processual para que isso o Tribunal de Justiça determine, então, a publicação do trânsito em julgado. Essa campanha está em todas as redes sociais, se você já pegou o texto da mensagem, já publicou no Facebook, no Instagram, no Twitter, no WhatsApp, em todas as redes sociais do Rodrigo Garcia, faça isso agora à tarde. Só você entrar no site do Diário PCD, lá tem o modelo do texto e lá tem todas as redes sociais de Rodrigo Garcia. Por sinal, o WhatsApp, tem um número de WhatsApp lá, mas me parece que é aquele WhatsApp para campanha eleitoral. Você manda a mensagem, recebe uma resposta padrão para todo mundo, eles querem saber onde você mora, o seu nome, isso quer dizer, o WhatsApp é uma maneira de cobrar? É, mas a resposta tem sido automática. Qual é a sugestão que eu tenho dado? O WhatsApp, o Facebook e o Instagram tem as publicações do Rodrigo Garcia. Se você copiar o texto que está lá no site do Diário PCD, ou está nos grupos também da Comissão 48 do Podemos Sim, PCD, você copia esse texto, vai nas postagens que ele faz e vai nos comentários. Vai lá nos comentários e publica lá. Porque o que acontece? A assessoria dele acompanha as publicações que ele faz. E acompanha os comentários. Se você postar lá o seu comentário, quem está visualizando a publicação dele vai ler o seu comentário e a assessoria dele também vai ler o comentário, certo? Isso serve para Twitter, para Facebook e também para Instagram. Vai lá, repete essa mensagem, publica, você, sua família, publica, vai lá, publica. Porque eu digo para você o seguinte, já começou o dar resultado. Já começou o dar resultado. O Diário PCD tem fontes ligadas ao governo do estado de São Paulo, que mais uma vez o governo está incomodado com esta ação que começou ontem pela Comissão 48 pelo Podemos Sim, PCD. Rodrigo Garcia está incomodado. A assessoria da campanha dele está incomodada. Porque nesse momento o que eles mais querem é uma pedra no sapato. Nesse momento o que eles mais querem é um motivo para fazer com que ele não conquiste votos. Mas que alguém reflita antes de pensar em votar nele. E essa postagem das pessoas com deficiência tem surtido esse resultado. Isso já foi assunto de reunião agora de manhã, na manhã dessa segunda-feira, entre integrantes do governo. Fontes me garantiram isso. Abrão, não caiu bem para ele essa postagem de vocês. Não ficou legal. Ele está incomodado. Portanto, quanto maior tiver isso, melhor é. Mais vai incomodar. Por quê? Se ele não fizer isso, se a Procuradoria Geral do Estado não peticionar no processo, dizendo que abre mão do recurso, do prazo recursal, o Tribunal de Justiça vai esperar até 4 de outubro para dar a decisão final. Para iniciar o trânsito em julgado. 4 de outubro. 4 de outubro já passou a votação do primeiro turno. Nós já saberemos se terá segundo turno, quem irá para o segundo turno ou se nem terá segundo turno. Os resultados das eleições de 2022 saem no final da tarde, noite do domingo 2 de outubro. Então, se você tem necessidade de buscar a restituição de 2021, faça isso. Sem medo. Larga o dedo. Copia o texto. E está lá no Diário PCD, nos grupos da Comissão 48 e do Podemos Sim PCD. E publica nas redes sociais de Rodrigo Garcia. Vencer essa batalha. E aí 2021 é indefinitivo. Porque 2021 já é trânsito em julgado no Tribunal de Justiça. Não cabe mais recursos para ninguém. Vencendo essa batalha. Eles devem restituir o seu IPVA de 2021. E aí nós vamos ficar livre para a briga sobre 2022. E já pensando em relação ao IPVA de 2023. Mensagem dada no chat aqui. Tem lá o link da matéria. Você vai na matéria. Você vai pegar todas as redes sociais de Rodrigo Garcia. E assim como o corpo da mensagem para publicar nas páginas, nas mídias sociais de Rodrigo Garcia. Contamos com você. Vamos vencer essa batalha. Vamos vencer essa batalha. E sem ter que envolver pessoas com interesse político partidário. Está certo? Sem ter que envolver aproveitadores que querem utilizar da pessoa com deficiência para um trampolim político. Feita a primeira notícia. Quero, antes de passar para a segunda notícia, comentar com você o que nós acabamos de receber do Ministério Público sobre o IPVA de 2022. Antes disso, gostaria que você acompanhasse comigo a mensagem da Aniele e da Lilian, da equipe da Mais Vocês Emções, para você que ainda não fez o novo pedido do IPVA de 2022. Quem está com dúvidas sobre a questão de rodízio, a questão de estacionamento, enfim. Chega aí o recado da Aniele e da Lilian, da Mais Você Isenções. Eu sou a Aniele, da Unidade Mais Você, de São Bernardo do Campo. Estou aqui para te informar que a gente está com atendimento hoje, mais em São Bernardo, um atendimento online. Mas qualquer dúvida que você tiver, estou à disposição para poder esclarecer. Vou deixar o número aqui para qualquer dúvida que você tiver em relação ao recadastramento, em relação a IPI, CMS, TVA, rodízio, cartão DEFIS, cartão de estacionamento. Então, o nosso número lá de São Bernardo é o 96662-8376. Qualquer dúvida, é só nos contratar. Olá, pessoal. Eu sou a Lilian, da Mais Vocês Emções, da Unidade de Mauá. Nós ficamos lá na Rua Princesa Isabel, número 343, na Vila Bocaina. O nosso número para contato é o 98843-1702. Estamos lá para atender tudo sobre esse recadastramento do IPI, sobre rodízio, cartão, novas isenções. Passa lá, tira dúvida, a gente está lá para atender vocês. Abraço para a Aniele e para a Lilian. Um abraço para todos que integram a equipe da Mais Vocês Emções. Um abraço também para o Guto e para a Dona Regina. Um abraço para a Luciana e para o Álvaro. Enfim, um abraço para todos da equipe da Mais Você Isenções. Quero também dizer que o Diário PCD transmitiu, nesse final de semana, uma entrevista com a Tamara e com o Abner, ambos da Adaptações Abner. Acessibilidade e mobilidade está tendo uma repercussão muito grande. Chega aí mais um grande parceiro para estar conosco. Um abraço para todos da equipe das Adaptações Abner, acessibilidade e mobilidade à noite. Traremos mais informações para vocês sobre esse trabalho das Adaptações Abner. Vamos tocando em frente? Nessa segunda-feira, 5 de setembro de 2022, quero aproveitar e dizer o seguinte, nós acabamos de ter acesso a uma manifestação do Ministério Público de São Paulo, provocado pelo Diário PCD, junto com a Comissão 48 e com o Podemos Sim PCD, nós temos uma nova manifestação do Ministério Público. E eu quero convidar você, na noite de hoje, a partir das 20 horas, para a gente fazer uma leitura, uma interpretação, avaliar o que é essa manifestação do Ministério Público. É uma manifestação longa, nós estamos debruçados sobre essa manifestação, estudando ponto a ponto para mostrar para vocês que o Ministério Público de São Paulo está mais do que vivo na luta pelos direitos das pessoas com deficiência. provocado pelo Diário PCD, que é o denunciante, sou eu, Abraão Dib, o denunciante, através do Diário PCD, com o apoio da Comissão 48 e do Podemos Sim PCD, nós somos o Ministério Público, estamos levando tudo aquilo que nós colhemos de vocês, de vocês que estão na ponta da linha, de vocês que estão vivendo o dia a dia, o drama em relação ao IPVA de 2022. Manifestação importante do Ministério Público, você vai acompanhar a partir das 20 horas, tudo isso com os comentários, com os detalhes do que o Ministério Público está cobrando. Porque tem uma coisa, vamos ser justos, se foi prorrogado o prazo do novo pedido, para 30 de novembro, foi graças ao Ministério Público. Se está existindo a restituição do IPVA de 2022, foi graças ao Ministério Público. Você tem dúvida disso ou não? Eu não tenho. Porque a Secretaria da Fazenda teve que se curvar diante dos promotores de justiça em relação a tudo que vem acontecendo. Portanto, convido você para acompanhar com a gente, a partir das 8 horas da noite desta segunda-feira, a leitura, a interpretação de mais uma manifestação do Ministério Público em inquérito em que o Diário PCD é o denunciante. Convido você a estar com a gente, a partir das 8 horas da noite nesta segunda-feira. E antes de trazer para você a terceira informação, e aí uma informação exclusiva para quem não fez o novo pedido do IPVA de 2022 no Civei, tem informação exclusiva para você em instantes. Antes, chega para a gente aí as informações da Rosa Alto Moto Escola e Rosa Despachante. Segura aí, se prepara, quem tem notícia exclusiva do Diário PCD para você em seguida. Pensando em tirar a sua primeira CNH? Chegou a hora. A nossa sugestão é que você procure a equipe da Rosa Alto Moto Escola. Isso mesmo, profissionais preparados para você tirar a sua primeira CNH, com quem entende de tudo isso há muito tempo. São mais de 40 anos atuando no mercado de autoescola. Veículos adaptados, tudo isso para você tirar com tranquilidade e no momento certo a sua primeira CNH. Agora, você que já tem CNH, está vencendo a CNH? Olha, procure a Rosa Despachante. De qualquer parte do Estado de São Paulo, pode procurar a equipe da Rosa Despachante, que eles vão tirar todas as dúvidas na hora de você renovar a sua CNH. Portanto, a nossa sugestão é esse grupo familiar, a Rosa Alto Moto Escola e a Rosa Despachante. Eles estão em Santo André, mas você pode falar com eles e qualquer parte do Estado de São Paulo, porque eles prestam o serviço de utilidade pública, levando para você a informação correta e verdadeira sobre a primeira CNH PCD e o momento da renovação da sua CNH. A dica é Rosa Alto Moto Escola e Despachante. Um abraço para o Rafael, para a Rosa, para toda a equipe desta grande empresa que está lá em Santo André. Um abraço, gente! Gratidão à equipe da Rosa Alto Moto Escola e Rosa Despachante, trazendo para você as informações para quem quer tirar a primeira CNH ou quem está na dúvida de renovar a CNH. E qualquer parte do Estado, fale com a equipe da Rosa Alto Moto Escola e Despachante. Quero também comentar com você que nós publicamos ontem, domingo, uma entrevista com a psicóloga doutora Elaine Ribeiro da Silva, que faz parte da equipe da LAUIZ em laudos para isenções. Confira nessa entrevista o que ela fala das dúvidas das famílias de crianças, de pessoas com síndrome de Down e da família de pessoas com o transtorno do espectro do autismo. Confira essa entrevista com a doutora Elaine, que faz parte da equipe da LAUIZ em laudos para isenções. E tem outra coisa, hein? Durante toda a semana passada, nós divulgamos promoções, campanhas da MUVI Solução e Mobilidade. Vários produtos, vários equipamentos em promoção. A promoção venceu ontem, domingo, 4 de setembro. São promoções imperdíveis, inclusive para manutenção de cadeira de rodas. Se você não teve tempo de procurar a equipe da MUVI, sugiro que procure. Os telefones estão lá no nosso site e diga para eles, estica para a gente a promoção que venceu ontem. O Abrão Dib pediu para você fazer isso. Tenho certeza que eles vão atender a você. Bom, pessoal, é o seguinte. Notícia exclusiva que eu quero compartilhar com vocês. E para confirmar essa notícia, eu preciso que vocês me ajudem a constatar isso. Essa notícia é para aqueles que não fizeram o novo pedido do IPVA de 2022 no site da Secretaria da Fazenda. Muita gente não fez o pedido. Muita gente está esperando definições do governo de Estado de São Paulo. Muita gente não confiou em fazer o novo pedido. Pessoas ainda na indecisão criada pelo próprio governo. Mas essas pessoas não fizeram o novo pedido e pagaram o IPVA de 2022. Repito, essa notícia é para aqueles que não fizeram o novo pedido do IPVA de 2022 no site da Secretaria da Fazenda e que pagaram o IPVA de 2022. Com exclusividade, nós levantamos a informação, constatamos vários casos em diferentes regiões do Estado de São Paulo. E o governo do Estado está restituindo até para essas pessoas. Você que não fez o novo pedido do IPVA de 2022, que tinha isenção em 2020 e 2021, se você pagou valor até 70 mil ou acima de 70 mil, o Banco do Brasil está disponibilizando para você a restituição. Informações que nós colhemos com exclusividade. entenda que todos os veículos que estavam suspensos da obrigação do pagamento do IPVA de 2022 e que recolheram o imposto terão direito à restituição independentemente de novo pedido no CVE. O artigo primeiro de uma das resoluções diz o seguinte, fica suspenso o pagamento do imposto sobre a propriedade de veículos automotores IPVA relativo ao exercício de 2022 de um único veículo pertencente à pessoa com deficiência ou com transtorno do espectro do autismo que teve a isenção reconhecida ou concedida pela Secretaria da Fazenda e Planejamento para os exercícios de 2020 ou de 2021. Então nós temos uma resolução que diz que está suspenso o pagamento para todos aqueles que tinham a isenção em 2020 ou 2021. Está suspenso o pagamento. E aí nós entenderíamos de que se não fizesse o novo pedido não teria o critério de suspenso para receber a restituição. Mas o Estado não leu assim. O Estado não interpretou assim. Portanto, o Estado está aplicando o que diz a resolução. Uma das resoluções diz que o valor total ou parcial do IPVA relativo ao exercício de 2022 cujo pagamento esteja suspenso conforme o decreto e que tenha sido recolhido pelo contribuinte será disponibilizado para restituição a partir de 1º de setembro. Portanto, esta é uma informação que o Diário PCD levantou com exclusividade. Estamos compartilhando com você, mas não que nós tenhamos dúvida daquilo que o Estado divulgue, mas nós precisamos que você vá ao Banco do Brasil com um documento pessoal com foto, com um documento do veículo onde tem a placa e renavã que você vá à boca do caixa e diga que você está em busca da restituição do IPVA de 2022. Se acaso você tiver essa restituição, eu gostaria que você enviasse mensagens para o Diário PCD para a gente confirmar se isso é realmente verídico o que o Estado está anunciando. Esta notícia é para aqueles que tinham a isenção em 2021 ou 2020 e que não fizeram o novo pedido no site da Secretaria da Fazenda e que pagaram o IPVA de 2022. São muitas informações diferentes, mas essa é nova. Esta informação é exclusiva e nova. Passamos para você na tarde desta segunda-feira 5 de setembro mais uma vez o Estado de São Paulo não quer ficar com um centavo no bolso em relação ao IPVA de 2022. Qual é o motivo? Nós não sabemos. Porque você precisa entender o seguinte eles estão restituindo o que você pagou mas você não está com a isenção deferida. está suspenso o pagamento mas você ainda vai ter que aguardar o Estado a elaborar a maneira de agendar uma perícia no Imesc de fazer a perícia para depois você estar com o IPVA de 2022 deferido. Enquanto isso não acontecer eu sugiro que você faça uma reserva. Você mantenha esse dinheiro reservado para o que pode acontecer lá na frente em duas situações. Primeiro 2022 ainda está nessa incógnita se vai ter laudo se não vai ter laudo se você vai fazer perícia ou não vai se a sua situação será deferida ou não isso falando em 2022 mas temos que entender que 1º de janeiro de 2023 chega a cobrança do IPVA de 2023 e o que é que vai acontecer até lá isso nós não sabemos portanto se você vai buscar essa restituição pense bem onde você vai utilizar esse dinheiro ele é seu mas eu sugiro que você reflita bastante onde você vai utilizá-lo ou se é melhor guardar esse valor e esperar o que vai acontecer o Banco do Brasil vai ficar com esse dinheiro por dois anos lá aguardando você se manifestar se você quer restrição então a sugestão é essa espero que você compartilhe essa informação com outras pessoas que estão na mesma situação que você porque o Diário PCD mais uma vez sai com notícia com exclusividade com a credibilidade do jornalismo e com o objetivo de levar a informação pra você pessoa com deficiência de todo o estado de São Paulo de todo o Brasil convite feito pra hoje 8 horas da noite falarmos sobre a última manifestação do Ministério Público cobrando Secretaria da Fazenda e MESC hoje estaremos ao vivo novamente daqui a pouco às 8 horas da noite se você ficou comigo até agora por favor deixa o like com isso esse vídeo vai pra mais pessoas se você não for inscrito no canal se inscreva peço a sua ajuda porque de aí nós vamos pra mais pessoas no Youtube Facebook em todas as redes sociais essa informação está no site www.diariopcd.com.br muitíssimo obrigado até daqui a pouco tem muito trabalho pela frente mas estaremos juntos a partir das 20 horas obrigado tchau fui tchau